Oi gente, tudo bem com vocês? Então, hoje eu tô aqui fazendo mais um vídeo que é Rico vs Pobre gente, e no ano novo é muito legal gente, então já deixa seu like e se inscreve aqui no canal, então um beijo e vamos lá pro vídeo Bom gente aonde que o rico aonde que o pobre na verdade gente, passa o ano novo dele deixa eu ver é, o like só Guilherme, vem aqui ó, senta aqui moleque, tá aí isso, então é é, melhor a gente passar o ano novo lá no no Lai Santos, né no, não é melhor? é melhor, né, porque aqui teve tiro, teve um monte de coisa estragou o ano novo, né eu acho melhor também vamos lá em Santos, no barracão lá porque se não vamos então tá, tchau desce da laje, moleque ah, vou dar nele, vou dar nele, vou dar nele bom gente, agora como é que é o rico é, onde que o rico vai passar o ano novo dele? ai, não sei onde que eu passo o ano novo deixa eu ver, deixa eu só ô Paulo, eu só tenho uma dúvida hum, onde será que hum, onde será que eu passo o ano novo? no, no cruzeiro aqui no condomínio de luxo ou no prédio? olha senhora seria melhor no condomínio de luxo liga pro Arthur é verdade é, eu acho que aqui no condomínio de luxo é bem melhor então vou ligar pro Arthur sim senhora, com licença bom gente, agora como que é pobre convida uns amigos vou ligar pra Dona Neia Oi Dona Neia tudo bem? Oi ó Dona Neia então, a gente não vai passar mais aqui em casa não porque, é, porque aí o Sadio brigou com uns mil leque ali teve tiro é, não foi legal e agora a gente vai passar lá em Santos, no piscinão você vai? é, né ah, então ó, ó eu quero é que você trazesse lá é, aquela maionese com maçã isso hum, que delícia isso e a sua é tá é, o Zezinho eu não sei o que ele vai trazer acho que ele vai trazer frangassado aham tá tá Dona Neia tchau Dona Neia tchau Dona Neia tchau nossa, a Dona Neia é ótima agora, gente como que é rico ligando pros seus amigos? bom dia, Paula traz uma taja de frio que hoje o meu dia foi exalto obrigada, Paula agora eu vou ligar pro Arthur pra ver se ele vem oi Arthur sim não, já te assistiu do sítio é, agora a gente vai ir aqui no condomínio mesmo de luxo tá não não precisa trazer nada o o chefe Paulo vai cozinhar tudo aqui tá tchau tá tchau Paulo ahm cozinhar algumas coisas aí ahm porque todo mundo vai vir aqui sim senhora com licença ai que vista linda agora, gente como que é o ano novo do pobre? oi 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 vim aqui tudo bem senhora tudo frangoçado oh mentira mas merda menino sai daí tá uma congelada do céu oh meu Deus tá oi oi ó calma o chão aí ah na 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 vamos lá gente a carne já tá assada tá a carne tá assada pessoal vim vai começar a contar gente vamos lá cinco quatro três dois um tchim tchim não tem taça vai ser novo vamos dar mergulho gente vamos lá uuuh 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 tá gente vamos todo mundo pega a tete de vinho vem a tur vem todo mundo five four three two one uuuh happy for me uuuh feliz ano saúde ai feliz ano novo gente ai ai maestro agora qual que é uma música pra gente uuuh gente ah 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 bom gente foi isso o vídeo espero que vocês tenham gostado se você gostou clica no curtir inscreva no canal aqui em baixo gente um beijo até o próximo vídeo tchau tchau